E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2, novamente com vocês, molecada. E estamos aqui com mais uma semana na Band. E é o seguinte, como vocês sabem, teve a última palavra, voltou, fizemos umas lives aí bem louca pra terminar. Aí ficamos lá, 30... Mano, eu tentei matar aquele boss do final 30 e fucking 7 vezes. Quem acompanhou a live deu muita risada. Foi bem divertido também pro meu lado falar a verdade pra vocês. Até a 12ª tentativa eu também tava rindo. Eu depois fiquei muito triste pra falar a verdade pra vocês. Mas enfim, vamos aqui falar sobre a arma. A Band tá investigando algumas coisas aí, porque algumas pessoas da comunidade, enfim... Eu também senti isso pra falar a verdade, mas é outro jogo. Mas enfim, as pessoas estão sentindo ali uma diferença de sensação da gameplay entre a última palavra, entre Destiny 1 e Destiny 2. E a equipe tá investigando isso. Por que tá investigando? Não sei. Porque a arma, cara, é um jogo diferente. Eu toquei a mesma arma, mas enfim... Eu acho que ela tá com a cadência menor. Enfim, sei lá. A arma tá realmente diferente. Mas é outro jogo. Eu não sei por que a comunidade tá questionando isso. Mas vamos embora pro próximo assunto. Para aqueles que não ouviram os sussurros no Destiny 2, que são aí a missão da Sussurro Vermicular, que é uma das melhores armas, pra falar a verdade pra vocês, até hoje, pesadas dentro do Destiny 2. Que é uma Sniper, que o pessoal sempre pergunta pra mim onde que pega aquela Sniper e tudo mais. É uma missão um pouco relativamente antiga que tem em todo jogo. E é muito boa essa arma, então eu falo pra vocês, corram atrás pra vocês conseguirem pegar. Mas enfim, ela vai tá em O, e como eu falei pra vocês em vídeos anteriores de atualizações, o evento público vai vir com mais vezes. Porque ele meio que divide entre o evento público da Mácula junto com o evento público do Cabal. Então a Band fez com que o evento público da Mácula venha mais vezes ali naquela área. Você pode fazer em time ou sozinho pra poder fazer a missão. Então, anteriormente ela só vinha pra vocês ali de sexta, sábado e domingo, e segunda, se não me engano, até 2 horas da tarde. E agora ela tá disponível todos os dias, é só ir lá pra I.O., pro mapa I.O., pro planeta, enfim, chama de o que vocês quiserem. Chegando lá no evento público, vocês vão lá e ativam. Igual eu vou mostrar pra vocês aí no card aí em cima, deixando na descrição, nos comentários, tudo aí pra vocês, o vídeo. Porque é bem antigo e eu não vou ter que gravar de novo, né jovens? Bom, ainda estamos na temporada da Forge, mas tá chegando aí a temporada do Derivante, que é a próxima temporada e vai ter algumas coisas novas dentro do jogo. Só que ainda, na temporada da Forge, temos aí o Dias de Carmezim que vão vir pro jogo e uma Band Bounty, cara. Eu não sei se a Band Bounty vai ser também com streamers e youtubers que a gente participou da outra vez. Fiquei muito grato pelo convite da Band da Activision que a gente acabou recebendo pra participar do Band Bounty. Curti bastante. Lógico, foi a primeira vez que a gente participou, teve alguns errinhos ali na parte administrativa da live de como aconteceu. Mas claro, se eu for chamado de novo, isso vai acontecer de uma maneira bem diferente do que aconteceu. Mesmo assim, foi muito divertido, bateu mais de 600 pessoas assistindo a live. Foi bem da hora esse evento que teve dentro do Dash. Bom, falando da sexta temporada, vai ter algumas mudanças na parte de clã. Normalmente o pessoal acabou reclamando um pouquinho, principalmente os clãs menores, os clãs menores aí, que não tinha como fazer todas as atividades dentro do jogo ou não conseguiam atingir o nível máximo de clã na temporada. Porque tinha poucas pessoas jogando, é claro. O pessoal que tinha mais pessoas jogando dentro de um clã, mais ativos que jogam junto, normalmente isso ia ser um pouco mais fácil. Mas pros clãs menores, não estavam conseguindo atingir esse tipo de coisa. Mas enfim, eles vão mudar algumas coisas na sexta temporada. Então está voltando para o sistema de lançamento Destiny 2, para ganhar experiência com o clã. Então a gente vai ter que ir para jogar as atividades de um jogo e você ganhará a XP do clã e aumentará o nível do seu clã. Isso vai ser dessa forma. Como resultado, as recompensas diárias do clã não são mais necessárias e foram removidas do jogo. E agora há três recompensas semanais que existem que você joga com seus companheiros de clã para completar. Sempre haverá uma recompensa semanal em PvE, seja Raid e PvP da Haltorn. E eles tiram recompensas de encapamento lendário e um grande pedaço da parte do XP do clã será por essa forma. E enquanto o seu clã nivela seu banner, as recompensas que você recebe dessas recompensas crescem. Então vai ter um aumento ali também quando vocês acabam recebendo os buffs da sua bandeira, do seu banner, do seu clã. Na terceira posição você ganha componentes mod ao completar uma recompensa semanal. Na quarta posição você ganha núcleos de melhoria ao completar uma recompensa semanal. E na classificação seis, seu clã desbloqueará uma quarta recompensa semanal. Eles falam um pouco também aqui sobre o nível cinco da sexta temporada. O privilégio diz, os catalisadores do crisó e da batalha tem uma taxa de queda aumentada quando jogam com companheiros de clã. Para aqueles de vocês que não encontraram todos os catalisadores disponíveis, terão a chance melhor de encontrar as que vocês não conseguiram. E se você já tem todos eles, que já é uma sorte ter todos os catalisadores, eles planejam lançar mais alguns que eram do ano 1 durante a temporada do Derivante. Para você continuar recebendo algum tipo de benefício fazendo as atividades. Eles dizem aqui que não serão lançados no primeiro dia da sexta temporada, mas eles vão disponibilizar conforme os pets forem saindo. Bom, como eu tinha falado para vocês no vídeo de atualização, eu falei uma prévia de como recompensas poderosas vão funcionar de temporada para temporada. Embora pessoas como eu também preservaram itens no inventário ali, como os contratos da bandeira de ferro, duas fontes de recompensas poderosas serão alteradas no final da quinta temporada, o que pode resultar na perda de recompensas se não forem resgatadas. Começando aqui para falar para vocês o pessoal que tem mania de guardar a chave da raid da Último Desejo, as chaves etéreas. Elas terão um tamanho máximo de pilha de 5. Então se você tiver um estoque atualmente, seria difícil de entregá-los antes do final da temporada, pois as chaves acima do limite de 5 serão removidas do seu inventário. Os contratos da bandeira de ferro, igual eu falei para vocês, estavam guardando para a próxima temporada, elas serão removidas também do inventário do jogador. E as recompensas da bandeira de ferro estão sendo atualizadas para a sexta temporada com novos objetivos, com os quais a bandeira vai falar sobre eles somente mais para frente. Como eu já tinha falado para vocês anteriormente também na última atualização que saiu no dia 29, mudou bastante coisa dentro do jogo e alguns problemas foram resolvidos, como a sabed-hedrics, problemas com o núcleo de aperfeiçoamento, problemas lá também com o emblema do triunfo, que a arte do emblema era diferente também, e no emote exótico também dos veteranos que estavam com problema e foram corrigidos também, entre outros aí foram consertados. Mas como sempre, sempre aparecem outros problemas, outros erros e outros bugs dentro do jogo, depois de algumas atualizações. E um deles que algumas pessoas estão completando a quest da última palavra e não estão recebendo a arma, uma delas é isso daí, caso você tiver algum tipo de problema como esse, vocês vão lá no fórum, hashtag helpforums, né, tipo o que é da Band, ou você pode ir também no Twitter da Band, enfim, tipo a Band Help também ajuda vocês bastante ali com alguns erros. E se vocês tiveram algum tipo de banimento também, na ajuda lá no site da Band, vocês conseguem ver o porquê isso aconteceu e como pode estar resolvendo o problema, se é que tem solução. Bom, é isso aí, molecada, esse aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido, vou ficando por aqui, esquece de valer o vídeo com o seu like, favorito se possível, se inscreva no canal, valeu, falou e fui. Tchau, tchau.